E a novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu pode ficar à vontade Vou chamar o CDB com o solinho da fuleira E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E vai ralando o popozão E a novinha vai no chão E vai ralando o fuleira O solinho gostoso da fuleira E a novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu pode ficar à vontade Vou chamar o CDB com o solinho da fuleira E a novinha vai no chão Se você já aprendeu com o solinho da fuleira E a novinha vai no chão Se você já aprendeu com o solinho da fuleira E vai ralando o popozão Se você já aprendeu com o solinho da fuleira E a novinha vai no chão Bocou a mão no paredão Ela fica maluca e sanecida Eu adoro, hein? É Blitz, mulher! Você aqui, ponto com Abre o porta-mala, cumpade Ela vai bater Caralho, neguinho!